Música Olá pessoal, muito bem, estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários E hoje é um vídeo totalmente diferente, porque hoje é meu aniversário E a gente resolveu gravar um pouco do dia Para mostrar como foi a comemoração, só para não deixar passar em branco essa data E hoje nós estamos em uma festinha aqui na casa do Fábio Vocês vão ver algumas cenas aqui do dia Música Música Teve muito salgadinho Lanche de letro, pastéis, tudo muito gostoso E toda a família reunida Sim, a família da Bianca está aqui, a Bárbara, a mãe dela Andréia Também a minha mãe, ela veio de Campo Grande, ela também está aqui E várias primas dela, que eu não sei falar o parentesco Minha avó também e meus irmãos Então a casa está cheia E cheia de criança também Vocês vão ver no vídeo que está uma bagunça aqui Mas é gostoso ter a casa cheia de criança O que você está comendo? 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 Fora isso, a Bianca fez um bolo Fez um bolo, gente Bolo de chocolate, Cacinha do Pará, muito bom Se vocês quiserem, quiserem que eu passe a receita no canal Mandem aqui nos comentários Isso aí, a gente faz um vídeo especial de receita aqui para vocês E meu irmão também fez um alfajor caseiro Sim, muito chique Então, de comida a gente estava muito bem servido hoje Então pessoal, agora estamos comendo Boa noite, a gente já fez um livro bom, é esplêndido Conte essa receita, viu? É bolo de chocolate Como eu estava falando, aqui tem uma cobertura externa de chocolate Tem a camada do bolo em si e depois de ver o cheiro Então, muitas camadas de bolo em si Ai, vamos com as presentes, isso aí A gente ganhou muitos presentes, eu vou filmar ele mostrando os presentes para vocês O que vocês acham? Então pessoal, vou começar mostrando os presentes que eu ganhei Começando com o da minha noiva, linda Bianca Ela deu um kit de presente E é muito, muito fofo Olha só Primeiro, como é clássico Ela deu uma cartinha com cartõezinhos fofos Além disso, ela sabe que eu estou numa fase muito de café Então ela comprou um café super especial, artesanal Se vocês lerem aqui, tem aroma de caramelo e chocolate Então, mal posso esperar para provar esse café Junto com isso Uma caneca Muito linda Eu também, como vocês já sabem, já falei mil vezes aqui no canal Eu faço coleção de caneca Então mais uma para coleção E além disso, ela deu um kit, um conjuntinho de caderninhos É que para quem não sabe, o Fabio gosta de cadernos pequenininhos agora nessa fase de internato Olha que lindo essas estampas É muito bom esse tipo de caderno Porque dá para a gente colocar no bolso do avental E fazer anotações ao longo do dia Então você não precisa ficar carregando um trombolho Para anotar suas coisas Você pode carregar uma coisa prática, né? Então, eu gostei demais, eu amei todos os presentes, Bianca Uhum Além disso, a família da Bianca, a mãe, o pai da Bianca e a Bárbara deram um livro Olha só, gente The Snowman Ele é um autor de thrillers, assim Ele é um dos mais famosos, eu acho que ele é da Noruega, se não me engano Então, eu estava querendo muito começar a ler os livros dele E agora eu ganho Eu gostei demais Agora, presente da minha mãe Ela me deu um Kindle Olha só, gente Eu falei para vocês nos vlogs da Finlândia Que eu tinha achado muito prático Porque dá para levar vários livros em um lugar só, sem pesar Então, ela ficou sentida pela minha declaração e resolveu me dar um Então, eu gostei demais, muito obrigada, mamãe Ela está ali, gente Nossa, as mães, eu também Esse daqui é um presente da minha tia Lucília Ela é a produtora dos produtos da lojinha Mediáris Então, ela que faz os porta-jalecas, os porta-estetoscópios, as necessaires Então, ela tem muito talento, pessoal Olha só como que é bem trabalhadas as coisas Ela faz todo esse tipo de bolsas, malas, mochilas Então, é muito, muito bom E ela me deu um dos produtos dela Fiquei muito feliz Esse daqui é uma camiseta Que eu ganhei Da minha tia, avó É um disco Bem a cara do Fábio Que se transforma em pássaros Achei muito legal assistindo Ah, chocolate Ah, eu falei que era no coração Que lindinho Uma graça E quem me deu pra vocês são a minha Nicole Eles são muito, muito fofos Então, muito obrigado a vocês são a minha Nicole Tchau Então, é isso, pessoal Meus presentes Então, é isso, pessoal Ficando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado de participar do aniversário do Fábio Tô velha, pessoal Quantos anos? Se todo mundo pergunta quantos anos a gente tem Aí fala, quantos anos você fez? Um quarto de um século, gente Um quarto de um século? Um século? Fala, é É Fala, é Fala, é Então, pessoal 25 anos tô fazendo Mas a idade chega, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixem seus comentários aqui Também sigam-nos nas redes sociais Se querem mandar algum presente pra gente Tem nossa caixa postal Então, vídeo de hoje pra vocês E até a próxima, gente Então, olha a nossa família aí, pessoal Bem, oi 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 Se quiserem novos vídeos com elas aí, ó Falei nesse vídeo Tchau 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 Tchau